Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma reportagem muito interessante que eu li onde a sogra queria muito que a Nora tivesse um filho e acabou furando as camisinhas do casal com uma agulha Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ebook de informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter várias dicas de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu Eu li essa reportagem de uma sogra que queria muito, muito, muito que a esposa do filho dela tivesse um filho Eles não queriam ter esse filho, então ela teve aí a genial ideia de furar as camisinhas do casal Eles estavam morando com a sogra aí, enquanto não tinha uma casa deles, né? Então ela acabou tendo acesso aí às camisinhas que eles utilizavam e a Nora acabou flagrando no momento que ela estava fazendo isso Óbvio que rolou uma confusão, eles acabaram saindo da casa da sogra, né? Eu trouxe esse ponto, essa reportagem, para a gente refletir sobre a questão de ter filho, né? Ter filho é uma decisão muito importante que cabe somente ao casal Ainda que a sogra queira muito ter um netinho E a gente sabe que é de fato uma coisa boa, né? Um neto alegre da família, né? É uma coisa que muitas vós querem, né? Mas, assim, tem que ser algo de fato vindo do casal Porque quem vai cuidar são eles, né? A mulher tem que se sentir pronta Muitas vezes ela está em uma fase onde ela está querendo conquistar alguma coisa Ter uma coisa mais sólida, né? Dar um futuro melhor para o filho Então, gente, ter filho é uma coisa muito séria Você está preparando o cidadão para o mundo É uma vida que você vai cuidar durante muitos anos Então, você tem que estar preparada financeiramente, psicologicamente, emocionalmente Ninguém tem que pressionar ninguém a ter filho, né? Você não deve se sentir pressionada Não tem que vir pressão de marido, nem de sogra, de amigos, nem de ninguém Eu acho que cada um sabe aí o momento que dá o estalo para tomar essa grande decisão A gente sabe o quanto demanda de um ser humano a criação de um filho Em termos de educação, de tempo, de cuidado, de afeto Você tem que estar bem também psicologicamente para dar toda a atenção aí a esse filho Então, não se sintam pressionadas para ter filho Você sabe a hora certa que você vai ter o seu filho Porque você que vai cuidar A mulher, querendo ou não, ela acaba tendo uma demanda muito maior em relação ao filho Ela fica nove meses com o bebê Depois ela tem a questão da amamentação A mulher fica com a maior parte na realidade aí, né? Ela fica com a parte mais trabalhosa de ter um filho Então, é uma decisão que tem que vir de uma forma bem tranquila Bem serena E você sabe o melhor momento para tomar essa decisão Que é de extrema importância Então, é isso É essa mensagem, sabe, gente? Vamos respeitar o espaço do outro As decisões do outro Nada de ficar perguntando E aí, o bebê? Quando chega? E quando que eu vou ser vó? E quando não sei o quê? Cara, você vai ser vó na hora que for para ser vó Não tem que ficar pressionando, sabe? Eu acho muito ruim isso para a mulher Porque a gente já é pressionada em tantos aspectos E mais um aspecto para ser pressionada E se a pessoa também não quiser ter filho É uma decisão dela, sabe? A gente tem que respeitar E você de casa? O que você achou desse absurdo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no YouTube tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui E inscrever-se Apenas um clique você já estará inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau